Estou aqui com uma poesia do poeta Laurindo Rabelo, poeta português. O poeta português. O nome da música são as rosas do cume. No cume daquela serra Eu plantei uma roseira Quanto mais as rosas brotam Tanto mais o cume cheira A tarde quando o sol posto E o cume o vento adeja Vem travessa a borboleta E as rosas do cume beija No tempo das invernadas Que as plantas do cume lavam Quanto mais molhadas eram Tanto mais o cume davam Mas se as águas vêm correntes E o sol do cume limpam Os botões do cume abrem E as rosas do cume brinca Tenho, pois, certeza agora Que no tempo de Itaurega Arbusto mais mimoso Plantado no cume pega Vem, porém, o sol brilhante E cega logo a catatuba O mesmo sol com a terra brasa E as águas do cume chupa A rosa do cume fica Um mais alto da montanha A rosa do cume pica E a rosa do cume amanhã As rosas do cume espreita Entram as folhagens também Trazidas na fresca brisa Os cheiros do cume vem No cume de uma montanha Em um olho d'água beira É uma água tão cheirosa Que é muito tão ansiosa O olho do cume cheira O olho do cume cheira O olho do cume cheira Espero que tenham gostado De este fado maravilhoso Muito obrigado Uma boa noite